Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo gauchão aqui do outro lado Estamos aqui na Rondônia Rural Show, 11ª Rondônia Rural Show, a maior feira do agronegócio do estado de Rondônia Vou mostrar pra vocês aqui cada coisa bonita que tem aqui, tá? Olha só gente, girassol, arroz, olha que bonito o girassol Vamos descendo aí pra lá Rical, a estandar da Rical aí Olha o arroz que bonito, que coisa linda Olha só o milharal, que bonito, ó gente, que coisa linda, coisa de louco, ó Estandar aí do Machadão Vamos meu irmão Olha aí, que é Rondônia gente, que é Rondônia, que produz de tudo Olha que coisa linda Bora o milharal Bora pegar o cafezal aqui, olha só o cafezal, que coisa linda, ó Siga que coisa linda, só não tem café que... Tá pinhando ainda aqui, tá vendo? Olha que coisa linda o cafezal vocês viram De Paraná a Rondônia, ó Tá vendo só gente, que coisa linda Vamos olhar o girassol agora de novo aqui, ó Rical lá, ó gente, Rical e arroz é primavera Produtos da Rical, arroz é primavera Pra vocês terem uma noção aí, ó Rical Arroz é pau Bom, meu irmão Aí um arroz mais verde aqui, ó Pra vocês verem, ó Olha lá, como é que tá de ônibus aí Ó arroz mais verde, ó Tá vendo gente? Ô meu irmão, tudo bom? Bom Vamos descendo aí gente Ô minha filha, como é que vocês estão? Aí gente, só pra vocês terem uma noção Que coisa bonita esse aqui Ó arrozal aí, ó Que coisa linda esse aqui Aqui gente, ó Sem água não há vida Preserve a água Preserve o futuro Aqui tem bebedor de água no Rondônia Rural Show esse ano, tá? Muito filé mesmo, tá? Aí gente, o milhozinho Olha que zorgo bonito aqui Que coisa, ó Olha que luxo Aí o capimzinho aqui agora Aqui, ó Olha pra vocês verem, ó Isso aqui é uma coisa Um capim muito bonito, hein Que coisa linda Bora chegar? Aí gente, quem quiser comer alguma coisa Aqui, ó Só vim aqui, ó Tá? Uma moitinha de cana aqui Outro tipo de capim aqui Praça de alimentação aí gente Aí ó Olha que mandioquinha bonita aí, ó Mais um café aí E assim por diante Estamos chegando aqui no standard da Vita Sal Sal mineral é Vita Sal Vita Sal No inverno e no calor Sempre tem o melhor sabor Vita Sal Olha aqui gente, tô chegando aqui no orquidário aqui Orquidário Pai e filho, ó Espia que coisa linda Espia gente Coisa linda, linda mesmo Olha só gente Que coisa bonita Espia Olha só gente Que coisa bonita Espia Coisa muito linda mesmo Nossa, muito lindo mesmo aí gente vou terminar o vídeo aqui gente que o vídeo já vai ficar muito grande mas é isso aí gente gauchão aqui do outro lado tomo junto é nóis